Conseguimos comprar e já foi entregue no LACEN, nosso laboratório central, uma moderníssima máquina que possibilitará a realização de 96 exames a cada duas horas, tudo automatizado. Um equipamento de biologia molecular, extrator automatizado, ele faz parte de um dos equipamentos que o Estado está adquirindo para que nós tenhamos automação no sistema da realização do exame para COVID e além de aumentar a capacidade analítica do laboratório, vai permitir liberação de resultado em tempos menores. Vai possibilitar os exames agora de COVID e logo depois todas as doenças infectocontagiosas estruturando definitivamente o nosso laboratório central. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, presente, responsável e transparente.